Música Fala galera da Voz! Demorei, mas eu voltei! E promessa é dívida, eu prometi que faria um vídeo por semana, isso em dezembro do ano passado E eu não consegui, muitas coisas aconteceram e não consegui gravar vídeo Mas estou aqui de volta e hoje é para uma dica muito valiosa Segura aí, a dica do holofote sem fama hoje é um pouquinho ousada Eu tive que tomar muita coragem para fazer isso Mas eu decidi fazer porque não encontrei ninguém muito corajoso que pudesse trazer essa dica O que Paula? Fala logo, como se lavar o nariz e poder respirar melhor, ter as vias mais hidratadas Eu tive uma crise muito feia de sinusite, uma época atrás, alguns anos atrás na verdade E o meu otorrino falou, Paula, compre de caixa, soro fisiológico Porque você vai precisar lavar o nariz umas oito vezes por dia E eu falei, oito vezes? Não sei se eu vou conseguir lavar nem duas, que dirá oito Mas eu falei, bom, vou tentar fazer, né? Vai que? Então eu comecei a lavar de manhã e à noite E não é que deu certo? Nunca mais tive a danada da crise de sinusite como eu tive naquela época, né? Então o que você vai precisar? Vai precisar de um sorinho assim Se tiver o biquinho mais comprido é melhor, tá? Mas esse também dá Um detalhe, isso aqui é seu, único e intransferível Então não é nojento, porque é seu, só você vai usar No final você lava, né? Com água só E depois seca Porque senão fica um cheiro horrível de vômito Tá bom? Não me pergunte por que, eu não sei E você vai criar o hábito de lavar o seu nariz com soro E eu acredito que todos os ites, sinusites, rinites, tudo ite Vai melhorar na tua vida Então, na época eu falei Mas como será que eu vou lavar esse nariz? Aí eu procurei, procurei E não achei nada assim muito prático E aí eu encontrei o meu jeito Galera, eu não sei se é a melhor forma Eu não sei se, com certeza tem outras formas Tem outras técnicas, enfim Mas eu encontrei essa maneira E eu acho que vai ajudar a vocês também Então, primeira coisa Inclinando a sua cabeça Tô com um baldinho aqui Incline a sua cabeça E você vai posicionar o biquinho Lá na sua narina E vai Respire pela boca Evite falar Você pode engasgar Tá? Aí lavou, tá vendo? Aí você vai dar A básica suadinha E aí vai ver o que vai sair Entendeu? Pega um papel Seca Aí você vai para o outro lado Tá vendo a aguinha cair do outro lado da narina? Isso que é muito legal Aí Você dá aquela suadinha Seca Hoje já não sai tanta coisa feia do meu nariz Mas no começo Me arrenta e me arrenta Eu até me assustei Porque Por exemplo Eu moro em São Paulo, capital A poluição aqui É uma coisa medonha Então Já sabe como que fica, né? E a segunda parte Dessa higienização Você inclina a sua cabeça Para trás E você vai Jogar o sorinho lá E você vai dar uma puxadinha Entendeu? Assim E você vai jogar fora Tá bom? Se engolir um pouquinho, gente Não tem problema nenhum Tá? Não faz mal Vamos lá Aí você cospe Joga fora Né? E vai fazer Do outro lado A mesma coisa E joga fora Secou Você pode assuar mais Tá bom? Na hora Você vai perceber Um alívio maravilhoso Você sente mais hidratadinho A cavidade nasal Você sente que flui melhor Depois experimenta Inspira Vem comigo Expira Tudo pelo nariz Você já vai perceber O resultado é fantástico Realmente muito bom Tá bom? Percebe que eu Sempre com a boca aberta Fui respirando pela boca Porque não dá pra respirar com o nariz Na hora que você tá fazendo higienização Beleza, gente? Qualquer dúvida Que ficou Coloque nos comentários Da sua pergunta Se tiver algum Algum assunto Que você queira Que eu fale Que eu explique Coloque nos comentários Gostou do vídeo? Dá um joinha Compartilhe Com o profissional da voz Que você conhece Ou alguém Que sofre Dos itzites Que eu falei Né? Sinusite Rinite Enfim As alergias respiratórias Tá bom? E é isso, gente Um beijo No coração E até o próximo vídeo